Mensagem de bom ânimo, Amaral Ornelas, psicografia de Chico Xavier. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina, no mal com que a si mesmo a lanceia e a traiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina. E abrindo o coração qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Fica o mestre da cruz e segue o monte acima, recebe, jubiloso, a dor que te sublime, e abraça na bondade a senda meritória. Embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita, a suprema alegria e suprema vitória. Assim seja. Tchau. Tchau.